Oi galera do YouTube, cheguei correndo aqui, cheguei correndo na minha casa pra fazer a filmagem desse lírio aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda. Eu ganhei esse lírio o ano passado no meu aniversário. Ainda vai demorar uns meses pra ele completar aniversário aqui junto comigo. Olha isso. Olha como que tá bonito. Eu tô muito apaixonada nessa flor. Olha. Olha aqui. E aconteceu um desastre com ele na semana passada. Eu tava tão empolgada com ele que eu coloquei ele pra tomar um pouquinho de sol. E eu não sei se foi o gato do vizinho que pulou lá e quebrou aqui a haste. Quebrou a haste. Vou mostrar aqui pra vocês. E eu até chorei de tristeza que eu ganhei das minhas amigas que trabalham comigo, né? No dia do meu aniversário, assim, elas fizeram uma surpresa e eu fiquei muito emocionada. Aí eu comecei, assim, eu trouxe ele pra casa com muito amor e ele durou uns 20 dias, mais ou menos. E depois ele secou, né? Secou. Ficou só o bulbo lá embaixo. E eu jogava água, jogava água, jogava muita água e nada, e nada, e nada. Aí com o passar do tempo eu fui aprendendo, né? Adquirindo conhecimentos. Aí o que é que eu fiz? Mudei ele de vaso. Mudei ele de vaso. E regrando, pus na sombra. Aí ele me aprontou essa surpresa. Deu essa haste e eu fiquei louca, 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 louca. E doida que florisse logo. Aí o que é que eu fiz? Veio o botãozinho. Aí logo eu vi que ia ser duas flores, ó. Duas flores. E aí, gente, o gato, não sei se é o gato. De repente eu tô ocupando o gato e não é o gato. Quando eu vi o negocinho quebrado. Tava lá. Só uma pelezinha fininha, ele todo assim, com a carinha caída. Peguei ele, encostei. Tá embaixo aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Encostei ele aqui bem embaixo, aqui, ó. E ele conseguiu abrir a flor. Vai fazer quase uma semana. Hoje é terça-feira, 27 de agosto. Então, foi a semana passada que ele quebrou. Aí, e ele tá sobrevivendo. Olha isso aqui. Isso é amor demais, né? É muito amor. Quando eu falo assim, parece que as plantas me entendem. Eu entendo as plantas, sei lá. Ela gostou demais. Eu fiquei muito apaixonada. Aí, deixa eu mostrar pra vocês meu feito aqui, ó. Ó. Tô tirando aqui, ó. Ó. Coloquei um palito. Olha isso. Ó. Coloquei um palito, tá? E encaixei. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Parece que ele sangra. É, a veia que ele tem, né? Aí, vou encaixar aqui de novo, ó. Ó. Ui. Tá caindo aqui o negócio. Encaixei que ele entrou lá embaixo. Quebrou lá embaixo mesmo. Aí, vou encaixar aqui. Ó. Eu amarrei aqui, ó. Ui. Ó. Vou tirar aqui bem rapidinho. Olha isso, ó. 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 Aqui, ó. Dá pra vocês ver. O buraquinho. Agora, ó. Vou encaixar ele aqui de novo, ó. Opa. Estou sem ovos. Ó. Pronto. Tá a minha flor aqui de novo, ó. Ó. Aí, depois eu vou colocar aqui o... Um prendedorzinho pra firmar. Olha a coloração desse lírio, gente. Olha o fundo disso. Olha. Ó. Muito bonito, né? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui? Meus seguidores, o pessoal aí todo do YouTube. É muito importante a dedicação. Tudo que você vai fazer, você tem que pôr amor. Tem que dedicar. Que tudo dá certo. Quem falava que esse negócio ia flor? Porque sempre a gente ganha uma flor e não sabe cuidar direito, principalmente essas que secam, né? Passa a floração, aí cai o galho, cai tudo e ela ficou lá meia perdidinha. Aí eu dei amor, cuidei e tô muito grata, assim, por essa flor, né? Ter florido aqui na minha casa é uma emoção muito grande. É igual eu falo pra vocês, é a importância de você ter uma flor na sua casa. Traz paz pro ambiente, né? Traz harmonia. E, assim, eu até quero agradecer, assim, especialmente as meninas que trabalham comigo na loja. Que isso aconteceu porque elas me deram com muita dedicação, com muito amor, né? E a gente fica muito grata por isso. E quando você empenha, tudo dá certo, tá bom? E quero deixar um grande abraço pra vocês. Eu cheguei correndo pra ver se eu fazia essa filmagem durante o dia, mas não deu. Mas eu peguei a planta, sentei aqui na minha sala, lá, meus girassóis. Amo os girassóis. Qualquer dia desse eu vou numa lavoura na fazenda de girassol pra mim tá filmando pra vocês, tá bom? Então, é esse meu recadinho. Eu queria mostrar, compartilhar com vocês essa minha flor, esse meu lírio. E dizer que eu tô mega feliz mesmo. Quero deixar um abraço aqui pra todo mundo. E se você gostou da minha flor, do meu vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha lá, dá um like, tá bom? Pro meu canal crescer. Um beijo no coração de todo mundo, uma boa noite. E fiquem com Jesus. Muito obrigada a todos. Olha que lindeza, gente. Que lindo. Tudo de bom pra vocês, tá bom? Bom descanso, tá bom? Muito obrigada.